Poder Público não pode alegar excesso de gasto com o pessoal para negar progressão funcional com base na lei de responsabilidade fiscal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A primeira sessão do STJ sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1075, definiu que o Poder Público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da lei de responsabilidade fiscal para gastos com o pessoal. A decisão teve origem em mandado de segurança empetrado por um policial civil do Tocantins para haver reconhecido seu direito ao reenquadramento funcional na carreira, já que preenchi os requisitos para progressão. O secretário estadual de administração, porém, alegou que a progressão representaria aumento da despesa permanente com o pessoal e que a verba não está prevista no orçamento, o que levaria ao estouro do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. Empetrado o mandado de segurança, o servidor obteve decisão favorável no Tribunal Estadual. O desembargador convocado Manuel Herá, relator do recurso do Estado no STJ, lembrou que a lei de responsabilidade, no artigo 22, determina um conjunto de vedações ao ente público que estiver com sua despesa de pessoal acima do limite. Porém, o magistrado apontou não haver disposição legal que vede a progressão do servidor que atender aos requisitos legais na hipótese de superação dos limites previstos na lei.